E aí gente, boa noite, tudo bom com vocês? Vamos lá iniciar a nossa live, né? Vamos lá, respondeu os comentários de hoje, né? Vamos falar sobre o DM Card, gente, o novo cartão de crédito aí, né? Então assim, são cartões de crédito, tá? Então assim, eu peço aí quem chegou por último aí, dá o like, né? Não custa nada, eu vou compartilhar a nossa live aqui, lá nos nossos grupos, tanto no Facebook como no WhatsApp, né? Então assim, quem chegar por último já sabe, né? Dá o like pra gente, custa nada, né? Custa nada, é totalmente de graça. É totalmente de graça aí, e ajuda bastante, né? E ajuda bastante aí, nosso canal, né? Atitude gratuita aí. Então assim, deixa o like, né gente? Eu vou só compartilhar aqui no Facebook, vou deixar os grupos pra vocês aí, e nós vamos falar sobre o cartão também, DM Card aí, ok? Eu peço, né? Eu peço, né? Pra vocês deixarem o like totalmente gratuito, né? Dá uma relevância muito grande aqui para o canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também, alguns cartões do momento de fácil aprovação. Vamos lá. Vamos lá, né gente? DM Card, eu não consigo mostrar ele para vocês aí, o cartão DM Card, mas assim, ele está disponível, né? Ele é a variante Mastercard Internacional, tá gente? Ele é um Mastercard Internacional. Primeiro, vocês têm que entender que ele é sem anuidade, tá? Como assim, Júnior, ele é sem anuidade? Ele é sem anuidade no estilo, né? Do Bahamas Cred, da CredSystem, e entre outros aí. Se você não fizer nenhuma compra, ele é sem anuidade. Ah tá, Júnior, esse mês eu não comprei nada, é sem anuidade. Esse mês eu comprei uma bala, R$1,00, R$3,00, R$5,00, independente do valor, eu vou pagar anuidade. Mas qual que é o valor da anuidade? O valor da anuidade é R$14,90, tá? Caso você faça compra. Se você não fizer compra, não paga anuidade, entendeu? Então esse daí é o princípio básico dele. E assim, gente, muitas pessoas estão falando que ele está de fácil aprovação e tal. Por isso, né, que eu coloquei no título aqui que era interrogação, será que está de fácil aprovação? Gente, o cartão não está disponível para todo mundo, tá? Não está disponível para todo mundo. Você vai conseguir fazer ele através do WhatsApp, né? O WhatsApp da empresa. Tá? A linguagem aí. Aí sim você pode ser solicitado. Eu solicitei cair na fila de espera, tá? O Virací também caiu na fila de espera aí. Nós estamos na fila de espera, tá certo? Então, significa, gente, que ele não está disponível. Uma ou outra pessoa solicitou o cartão e conseguiu. Aí sim o pessoal está falando que é de fácil aprovação, tá certo? Eu esqueci de dar um like no meu próprio vídeo aqui, ó. Que feio, né? Vocês também dão like aí. Então, assim, gente, limites que eu vi neste cartão aí para algumas pessoas que receberam este cartão. Foram raros as pessoas. Eu só vi, se eu não me engano, foram três pessoas só que receberam este cartão DM Card. Mesmo assim, foi lá no Facebook, eu não tenho a felicidade, né, do cartão realmente foi aquilo, né? Se teve limite e tal, certinho, né? Se o pessoal foi R$300, R$500 de limite, o outro não lembro qual foi o limite. Na verdade, ele não postou o limite, então, ele está recebendo gradativamente. Entrei em contato com o pessoal agora à tarde, né? Eles falaram, afirmaram, né, que não estão fazendo a emissão para todos e sim para algumas pessoas, tá? Como que são feitas essas pessoas aí? Assim, gente, algumas, né, estão caindo em praticamente um sorteio, tá? Eles falaram que é um sorteio para alguns clientes. Então, assim, não tem como afirmar que foi aprovado, tá? Que vai ser aprovado para todo mundo aí. Agora, a pergunta que não quero calar, né? Vale a pena a gente ter este cartão? Gente, olha, ser sincero com vocês aqui. A unidade de R$15, R$14,90 pode ser considerado, né, a R$15 a unidade nele. Para um cartão estándar internacional, tá? Sem pontuação, sem programa de pontos, sem nenhum benefício a mais aí. Então, assim, resumindo, não compensa a gente ter este cartão para se sua finalidade, né, for um cartão sem anuidade. Por quê, gente? Um cartão internacional, nós temos vários sem anuidade. Eu estou com um exemplo aqui. O C6 Banking, tá? Ele é totalmente livre de anuidade aí. E tem programa de pontos gratuito. Nós temos o Moba, nós temos o Atacadão. Inclusive, os links estão aí na descrição do vídeo. Que estão um cartão bem fácil de aprovação aí também, ok? Então, assim, gente, tenha na cabeça que ele é um cartão estándar internacional. É internacional. Ele não tem opção de upgrade para outro cartão de crédito, tá? Ele não tem upgrade para outro cartão de crédito. Você vai ficar parado ali mesmo, tá? Opção de limites. A cada quatro meses, caso você venha pagar a fatura em dia, ter gastado mais de 60% do limite, tá? Isso é importante. Não atrasar a fatura. Ter um nome limpo, tá? O seu nome tem que estar limpo. Tá? Isso é fundamental. O nome limpo. Gastado mais de 60%, ter pago todas as faturas em dia, aí sim você tem aumento de limite a cada quatro meses. Não foi revelado o percentual de aumento de limite. Então, assim, hoje funciona um cartão assim, é lá no Santander, Santander Play Universitário. A cada três meses, caso você gaste 60% do limite, você terá aumento de limite. Então, assim, mas aí não sabe quanto que é o aumento de limite. Alguns casos, o dobro. Alguns casos, 50 conto. 20 conto que eu já vi, tá? E por aí vai. Então, assim, depende. Como que solicita? Pelo WhatsApp. Já, gente? Já é informado aí o WhatsApp pra vocês fazerem a solicitação. Mas adianta. Neste momento, não adianta fazer a solicitação do mesmo. Por quê? Ele não está sendo emitido pra geral. Se você quiser tentar a sorte, boa, né? Mas vale a pena? Gente, eu não ficaria com um cartão desse pra usar, não. Temos tantas opções no mercado, né? Melhores, tá? Podemos citar aqui uma lista enorme. Moba, Melhos, Atacadão, Carrefour, que é Gold, né? Banco Inter, Original, BMG. Uma infinidade de cartão que é semelhante. E participa de programa de pontos. Que talvez é muito melhor que esse daqui, tá? Mas quem quer o primeiro cartão de crédito? Olha, vale a pena, tá? Se não tem nenhum, cara, caso que ele atentar, sim. É uma empresa idônea. Ela é homologada pela Mastercard. Neste caso, compensaria, sim, você ter esse cartão para esse fim. Tá bom? Então, obrigado aí. Qualquer coisa, né? A gente vai responder ao decorrer da live aí pra não ficar muito chato pra vocês aí. Ok? Então, assim, outro recadinho que eu quero falar pra vocês. Sobre o rendimento do PicPay, 210% do CDI verídico? Sim, totalmente verídico, tá? Porém, ele é válido até dia 31 de dezembro, tá? Desse ano, 2020. Podendo ou não ser prorrogado, ok? O Banco Inter, né? Amanhã vai sair um Banco Inter com super novidades do Banco Inter aí. Então, fique ligado aí também, ok? Então, basicamente foi isso, né? Então, vamos lá responder os comentários. Quem ainda não deixou o like, né? Dê o like aí. Não custa nada. É totalmente de graça aí. E tem uma... O Samuel tá perguntando sobre o convite. Ô, Samuel, ele não tem convite. Você solicita direto pelo WhatsApp, tá? Se você solicitou o WhatsApp, você vai preencher o formulário lá. Tipo o Bahamas Credit. Da mesma forma do Bahamas Credit, tá? Isso. Então, o Trump, né? Tá perdendo a eleição. Pois é, né? Anderson. Tamo junto aí. Agora vamos responder os nossos comentários aqui. Tá? Quem deixou o like, oportunidade agora, né? John, primeirão que chegou, né? Boa noite. Almeir Vanderson, boa noite. Diego, né? Membro aqui do canal. Boa noite. Daniele, oi. Boa noite, Daniele. Aldaí, José Pereira. Boa noite. Ed Carlos, boa noite. Meu amigo, sou seu fã Ed Carlos. Valeu, cara. Abração. Tamo junto, viu? Obrigado pela força aí mesmo. Carlos Alexandre, boa noite. Anderson Borges, boa noite, Rico, né? Roque Mário, boa noite. Anderson Borges, Quartô. Pois é, né? Quartô aí com cara de terça, né? Que bom que amanhã já é quinta, depois já é sexta, né? É. É mais assim. É bom que passou rápido, né? Teve um feriado aí. Né? Vamos lá, deixa o like. Deixa eu ver quem comentou aqui agora. O Anderson, né? Fui cortar o cabelo hoje, levei o meu cartão. E o cara não passa a maquininha. Pois é, né? Tá perdendo o cliente aí, né? Anderson, um cara rico aí. Deve estar com uns malão de dinheiro aí. Ó, o Marco Schneider, boa noite. Júnior Rodrigues, boa noite, Júnior. Quanto tempo demora a análise? Olha, pelos aprovados que eu vi até então, tá? As análises aí não estão demorando muito, não. Tá? Eu vi assim que são de dois ou três dias. O que eu vi, tá, gente? Eu não tenho uma fonte assim, ele não está sendo emitido em massa. Sobre isso, não. É. Deixa eu só configurar isso aqui. É, vamos lá. É, nós paramos no Anderson Valsir, né? Esse DM card está mandando e-mail pra mim dizendo que eu estou na fila de espera. Só que eu não fiz na fila de espera. Não quero esse cartão. Olha, Valsir, é, aqui, o bom que você tocou, né, nesse assunto aí, que algumas pessoas receberam, tá? Receberam aí, é, essa notificação por e-mail, tá? Assim, e eu tenho algumas suposições, eu não sei, tá, por que que algumas pessoas receberam esse e-mail sequer, né, elas nem fizeram a solicitação dele. Assim, eu acho, eu não tenho certeza que eles têm alguma lista ou então já têm uma base de dados sobre isso, tá bom? Então, assim, reclamação deles, reclama aqui, consumidor.gov e por aí vai, tá? Eles não podem fazer isso, não. GP capoeira, né, tem tempo que não aparece aqui, vai lá. Salve, meu amigo. Estou muito feliz, fazia tempo que sempre solicitava o cartão e sempre era negado. Agora eu consegui o Twig, isso, o Twig, Orocard, Bahamas, Crede e o cartão mais, valeu pelas dicas. Ô, capoeira, parabéns, cara. Twig, muito bom, né? O Bahamas aí, show também, né? Parabéns aí, cara. Tamo junto aí, ó. Some não, aparece mais. É Galego, boa noite. Geovana Silva, juro, meu score no Serasa. 396, o Boa Vista, 769. Eu consigo ser aprovado em um cartão de crédito, Magazine Luiza? Só licita uma vez, mas eu não fui aprovada. Será que em dezembro eu consigo ser aprovada? Giovana, tá? Olha, assim, nesse mês que vem, né? Nesse mês e no próximo mês, acontece a Black Fire. Então, assim, praticamente os cartões estão mais fáceis de aprovação. Mas no quesito Itaú, Itaú já pesa por um lado, né? De difícil aprovação aí. Então, assim, eu não vou afirmar pra você que vai estar mais fácil o Itaú. Até agora o Itaú não demonstrou, né? Que está mais fácil a aprovação aí nos seus cartões. Mas eu acredito que eles têm que cumprir meta, tá? No próprio site do Itaú fala que as agências estão, assim, trabalhando em número limitado. Poucas pessoas mesmo, gente. E é fato, aqui a agência do Itaú realmente, elas estão, assim, atendendo um público bem pequeno em comparação com os demais bancos. Então, eu vejo que está um pouco mais difícil, tá bom? Tamo junto aí. Espero que você seja aprovado. Mas eu acredito que não vai estar de fácil a aprovação, tá? Mas pode mudar aí, tá? Só sendo pra você conseguir o Luiz aí. Eduardo Araújo, boa noite. Túlio, eu fui reprovado pela segunda vez no Bahamas. Ô, Túlio, espera um pouco. O Bahamas, ele não tem uma base externa, né? Então, assim, espera um pouco. Logo você será no Bahamas aí. Maria Neide, boa noite, né? Tamo junto, valeu, né? Nelson, boa noite. Tia Santos, quanto tempo? Após pedir o cartão em teu cargo, eu posso pedir novamente. Um dia. Um dia útil. Pediu hoje, foi reprovado? Caso você queira, amanhã você pode preencher uma nova proposta. Porém, tem que ficar ciente. Tem que ficar ciente que isso, né? Que isso, você tem que dar um tempo de carência. Você tem que deixar o seu CPF respirar. Se você solicitou hoje, tem muitos casos da pessoa que solicitou hoje. Amanhã solicitou novamente? Conseguiu, tá? Mas, assim, a política, né? Você tem que esperar no mínimo três meses dar uma movimentada. Essa movimentada, gente, é o que eu falo, é conta, tá? Você tem uma conta, dar uma movimentada, esperar a sua CPF. Não é interessante pra você? Tem hoje, fez uma consulta hoje. Amanhã você pede novamente. Então, você tem que dar um tempo para o seu CPF respirar. Então, assim, você pode até no outro dia, sem problema. Agora, pra ser aprovado, eu espero, você tem que esperar no mínimo três meses, né? Assim, infelizmente, é só esperando aí. Anderson, Next do Bradesco vai dar seis meses de assinatura grátis na Disney. Novo streaming, será que virá para o Brasil estilo Netflix Amazon Prime? Olha, Anderson, isso é muito legal, né? Vocês viram lá. É só configurar aqui, gente, que às vezes a live dá uma parada. Então, assim, no tipo do Amazon Prime, né? Top demais pra quem gosta, né? E a Disney firmou uma parceria aí com o Globo Pay. Globo Pay, né? Acho que é Globo Play, alguma coisa assim, né? Cleusa, vacina contra o Coronavírus. Pois é, Cleusa, Sara, boa noite, né? Alguém tem um convite do DMK? O Samuel não tem, tá? Fabinho, boa noite, Juno. Qual a pontuação do Elite Plágio e do 1, 2, 3? O Elite Plágio, ele tem pontuação de 1,5 por dólar gasto. E assim, o Mundo 1, 2, 3, ele tem três tipos de pontuação. Ele tem três tipos de pontuação. Compras aqui no Brasil, ele pontua 1 ponto por dólar gasto. Compras na internet, 2 pontos por dólar gasto. Compras no exterior, 3 pontos por dólar gasto. Então, a diferença é essa, tá? Mas é limitado a 500 dólares aí. Então, a limitação é pouca aí. Edilo, né? Boa noite, tamo junto, né? Já foi, Juno. Juno, eu consegui migrar do Tudo Azul Platinum para o Infinity. Olha, top, já começou bem, né? Para o Infinity. Meu limite mudou, ficou flexível. Agora, esse tipo de limite é bom? Nunca tive um limite assim. Juno, esse limite flexível, você tem que tomar um cuidado, tá? Que ele é sem limites pré-estabelecido. É como ocorre nos cartões American Express aí, tá? Então, assim, ele é flex, como o nome já diz. Se você tinha um limite, por exemplo, 10 mil reais. O seu limite flex, né? Ele é para mais e para menos, tá? Na verdade, ele é só para mais, porque para menos você já tem. Então, neste caso, ele geralmente passa uns 20% a mais do seu limite. Geralmente. Tem alguns casos, né? Que passa até o dobro, até três vezes mais. Então, por exemplo, se o limite era 10 mil reais, você consegue fazer compras aí de 11 mil, 12 mil, tá? Dependendo aí. Mas ligue na central para ver se você vai conseguir. Se você vai conseguir. Então, esse limite flex, ele vai aumentando de acordo com o que você usa, tá? Então, assim, ah, Juno, mas o limite é flex. Eu nunca gastei, no limite antes era 10 mil. Beleza? Você não vai conseguir passar 10 mil. Você tem que passar pelo menos uns 8, 9, acostumar com o cartão. Aí, sim, ele vai crescendo o limite gradativamente. Certo? Valeu aí, tamo junto. Obrigado. Deixa o like aí, gente. Não custa nada, né? Iris, boa noite. Alex Sanana, Marx, Multinível, Venda Direto. Tem o link convite. O Alex, não tem o link convite. Somente viu o WhatsApp, tá? Anderson. Chinesada feliz, Juno. Trump está perdendo, né? Pois é, né? O negócio lá está pegando fogo. Mário Firmino, boa noite. O cartão Santander Free, vale a pena? Não, não vale a pena. Ele só vale a pena se você gasta, no máximo, 200 reais. De 100 a 200 reais. E não liga com o programa de pontos. Aí, vale a pena. Caso contrário, para pontuar, ele não vale a pena. Mas é para utilizar no dia a dia? Vale a pena? Tá, vale a pena aí. Show aí. Túlio Campos apagou a mensagem, Eduardo. Juno, você já pesquisou sobre o Safra, comprou o Itaú? Eduardo, sim, a gente deu uma pesquisada hoje à tarde. Mas o que que significa? Comprou parte dos cartões Itaú Card. Então, assim, eu não sei o que que deu neles, né? Vender a parte do Itaú Card. Então, assim, alguns cartões vão ser trocados, tá? Tá escrito lá no site que os cartões vão ser trocados. O modelo, né? Acredito que virá Safra, tá? Análise, eu acredito que passará para a Safra, né? Tá tudo muito vago. Eu não pesquisei muito a fundo sobre esse assunto. Por quê? É um pouquinho complexo, tá? Um pouquinho complexo de eu explicar para vocês aí sobre... É isso, né? Pois, assim, não tem uma fonte de dados, né? De informação para pegar, para passar sobre esses ativos. Todas as notícias que tem são vagos. E até então, o pessoal do Itaú não quer meu e-mail ainda sobre isso, né? E futuramente a gente vai dar uma olhada e trago para vocês aqui também, tá bom? Tatiela, amigo, me tira uma dúvida. Eu tinha um empréstimo no Itaú. Acabei de pagar. Paguei antecipado. Era para acabar em janeiro. Será que sai do cadastro positivo? Sim, sai agora, Tatiela. Sai agora. Se você pagou agora, ele sai agora, tá? Samuel, parabéns, você é top. Uma dúvida. Com certeza, Samuel. Pode colocar aí, viu? A sua dúvida aí. Vamos lá. Samuel Benes. Se eu ficar fazendo transferência da minha conta para a conta da esposa e também ao contrário, certo como movimentação na casa? Olha, Samuel, depende. Depende, tá? Depende de como você vai fazer ela. Por exemplo, você tem mil reais. Você mandou 500 para ela. Ela devolveu 500 para você. Você mandou 500 para ela. Não faça isso, tá? Isso é perigoso. Teria que ter pelo menos uma outra pessoa aí, porque são só vocês dois, tá? Vocês são casados, né? Então é uma união estável. O banco sabe disso. Transacionar dinheiro entre vocês, isso é um perigo, né? Para a movimentação. Então, o que seria bom, tá? O que seria bom? Você transferir para ela, ela sacar e você depositar. Aí, perfeito, tá? Mas não o mesmo valor. Você saca, por exemplo, ela transferiu, você transferiu para ela mil, para ela e saca 900 dela, né? E ela pega e você pega e deposita esses 900. Faça isso, tá? Isso aí que é interessante você fazer. Ou então tem uma terceira pessoa. Mas só vocês dois jogando dinheiro por um outro? Não. Você pode fazer, normalmente. Mas, para fim de movimentação, o banco pode encerrar a conta com desinteresse comercial. Entendeu? Cuidado aí. Valeu aí, ó. Tamo junto. Obrigadão. Maria Rúbia. Qual o valor da unidade que paga se usar o cartão e não usar? Assim, para usar o cartão, né? DM Card, você vai pagar R$14,90. R$15,00 de unidade. Não usou o cartão, não paga absolutamente nada. Tá bom? Zé Galeiro, Júlio. Quanto tempo demora a análise do Banco Pan? Zé Galeiro, geralmente, tá? Geralmente, aí, ó, 12 dias. A gente veio até falando 15 dias, mas a média aí está 12 dias, tá? O meu mesmo demorou cerca... Não, com exceção do médio, que demorou lá dois meses, né? Mas os cartões que eu tive de outras pessoas, geralmente, são uns 10 dias úteis. 10 a 12 dias, tá? Fabinho, manual dos cartões. Top, o melhor. Fabinho, tamo junto, cara. Obrigadão. Anderson Boyd, Júlio. Você pratica capoeira? Não pratico, não, Anderson. Estela Ferreira, DM Card. Dá para parcelar compras? Estela, sim. Dá para você fazer parcelamentos. É um cartão de crédito convencional, ok? Edilon Cavalho de Souza, Júlio. Boa noite. Eu fui aprovado no cartão DM Card, mas com o cartão de loja, atacadista. Mas depois de três meses, eles liberam o cartão bandeirado. Olha, o DM Card, né? Se for o bandeirado, né? A bandeira Mastercard, ele já, sim. Agora, se for o cartão de lojas deles, né? Vai levar um pouquinho a mais de tempo. E, tá, Edilon? Então, assim, é mais de três meses aí, às vezes. Então, assim, depende, tá? Depende um pouco aí, ok? É, BT, Cursad, NET. Boa noite, Júlio. O Mastercard, não. O Mercado Pago não está aceitando pagar fatura de cartão de crédito com outro cartão de crédito. Vi recentemente que o Nubank tem a opção de pagar com cartão de crédito. Será que dá para pagar a fatura? Eu vou analisar e trago para você aqui amanhã. Mas dá para você pagar, sim. Algumas faturas, não. Algumas faturas, não. Eu mesmo pago com cartão Mastercard plástico, né? Do Itaú. Então, assim, alguns são possíveis, sim, de fazer o pagamento, tá bom? Michel, olá, boa noite. Manda. Como eu posso pedir o cartão dele e conta digital? Michel, já falei aqui que ele não tem uma conta digital, tá? E, assim, a anuidade dele é R$14,00, caso você venha gastar, ok? Aline, meu cartão Barra Mascade ainda não chegou. Aline, o meu também, tá? O meu também, assim, não chegou. Está realmente demorando um pouco aí, tá? Está demorando um pouco aí para chegar. Então, assim, é devido à quantidade de cartões e à quantidade de pedidos que teve aí. Bom, gente, amanhã a gente vai fazer o sorteio da Amazon Prime, que foi lá da segunda-feira, pode ser? Que hoje está um pouquinho em cima da hora, que eu até esqueci. Então, assim, ó. Amanhã, quem estava aí no sorteio da Amazon Prime, né? Vai ter aí seus três meses da Amazon aí, ok? Valeu aí, tamo junto. Anderson Borges, já foi nessa Lene Alves, boa noite. Anderson Borges, conta do BRB cancelada com sucesso, pois é, né? Tranqueira, Flamengão aí é tranqueira. Daí é difícil. Giovana, Juno, qual o melhor cartão de crédito? Para quem tem escola e baixo, eu consegui agora, agora, para conseguir em dezembro a bandeira Mastercard. Olha, dezembro é melhor, tá? Melhor mesmo. Novembro, dezembro, esse mês, nós estamos em novembro, né? São os melhores meses aí, ok? Loucos Pira, boa noite. Eu tenho quatorze cartões, eu vou tentar esse, para fechar os quinze. Loucos, parabéns, cara. Quatorze cartões de crédito, está chegando perto de mim, ó. Ó. Olha a quantidade de cartões. Valeu aí, cara. Tamo junto, viu? Obrigadão aí. Nós paramos aqui, onde? Giovana, Juno, qual o melhor cartão de crédito? Para quem tem escola e baixo, né? Para escola e baixo, gente, eu estou recomendando o Atacadão, o Oba, Carrefour. Link está na descrição do vídeo, são cartões fácil aprovação no momento, tá? Maria Rúbia, o cartão da Porto vale a pena? O Porto Internacional, né, ele pontua um ponto por dólar, gasta anuidade de duzentos e poucos reais e tem que gastar mil e novecentos reais para ficar livre da anuidade. Vale a pena? Se você gasta mais de mil e novecentos, vale a pena. Caso contrário, não vale a pena se o seu propósito, né, for pontuação. Se não for pontuação, vale a pena se você ter, tá bom? Marconi, dos bancos digitais, qual o melhor, Caixa ou Banco do Brasil? O Banco do Brasil, tá? Estatais, né? O Banco do Brasil, ele te dá uma opção a mais, né, a mais comodidade para abrir conta, para movimentar uma rede mais ampla de agência. Agora, se o seu objetivo são cartões de crédito, limites, financiamento, a Caixa é melhor. Porém, a Caixa é um pouco mais burocrática, né, a Caixa é mais difícil. Se fosse para escolher um banco hoje, eu ficaria com o Banco do Brasil. Mas se eu quisesse financiar uma casa, seria a Caixa. Se eu quisesse algum cartão black, eu seria a Caixa Conselho Federal, tá bom? Então, depende aí, viu, Marconi? Mas, assim, hoje, o Banco do Brasil é mais facilitado aí. O Eduardo tá perguntando se o cartão não vai aceitar o Cardio. Sim, ele vai aceitar, mas eu acredito que quem vai administrar eles, né, quem vai ter administração, seria o Safra. Juro, me ligaram no Latam Pest e ofereci do acelerador de pontos para o meu cartão Latam Pest Gold, de graça. A moça falou que é 1.6, agora vai pontuar o dobro, 2 pontos deles. E ainda sem cobrar nada. O Fábio, tu é um cara de sorte, cara, sorte, né? Um Latam Pest, excelente cartão, sem noidade. E com a pontuação maior e virosa dessa, né, Fábio? Tá, show aí. Cláudia, boa noite. Em quanto tempo a passagem de consulta sai fora do Boa Vista? Três meses, tá? Três meses que o Banco do Brasil tá. Consulta lá. Jacira, fui reprovada no DM Card. Ô, Jacira, infelizmente aí, né? Mas tenta de novo. Fábio, boa noite. Enzo, que cartão hoje libera fácil para um que já teve problemas financeiros? Enzo, olha, até então. Quem tá falando facilmente neste meio aqui hoje em dia, né, são os cartões que eu venho falando aqui há tempos. Banco Pan Médio, link na descrição do vídeo, tá? Safo Wallet, né, o AG0, utiliza meu código lá e outros aí. Então, assim, esses cartões estão mais de fácil aprovação. Agora, credit card de zero é difícil, tá? Deixa eu ver qual mais. Nubank tá difícil. É, pra esse público, né? Digio, é um pouco complicado e por aí vai, tá bom? É, valeu aí, tamo junto. Zé Galego, boa noite, seu Zé, tamo junto. Anderson, Juno, quando eu vou pedir um novo cartão ideal? Ô, Anderson, eu acredito que o TVG tem dois meses, né, que não pede cartão, esperou. Você pode pedir no início de dezembro, tá? Na primeira semana de dezembro. É o melhor pra você, tá, Anderson? Fábio, Juno, eu reclamei no reclamo aqui sobre o crédito no original e o agente me ligou para fazer a dada. E viou os que eu vou aguentar de renda? Vamos ver se o agente é top. Libera crédito no original. Pois é, né? Oi, gente, hoje foi minha penúltima tentativa, né, no banco original. Eu reabri a conta lá, enviei os documentos, tá, novamente pra lá. Vamos ver se eu vou ser aprovado, né? Mais um cartão do original, hein? Tomara, né, que eu consiga aí o Solesteiro Contúrido. Se eu for aprovado, eu acredito que o resultado já sai semana que vem aí e eu trago pra vocês aí, certo? Então, valeu aí, gente. Dá o like aí, viu? Dá a forcinha aí, ó. Custa nada, não. É de graça, hein? Vamos bater pelo menos 150 likes, gente. Tá faltando apenas 115. Vocês conseguem. Vocês são fodas aí, né? Então, taca o dedão no like aí. É de graça. Vamos lá, Samuel. Qual é o mais fácil pra escola e baixo? Samuel, o mais fácil pra escola e baixo, né? Nós estamos no móvel e atacadão aí. Tatiel. Eu terminei de pagar um empréstimo dia 29 do nove. Não saiu do cadastro positivo. Porque não tem um mês ainda, tá? É, Tatiel. Vai, geralmente, vai demorar mais um pouquinho aí, tá? Um mês e vinho. Um mês e uns 10 dias, tá? Mas aí ele sai, sim. Ou então você pode informar, né? É, para o banco agilizar. Fala assim, olha, eu paguei tudo aqui. Quero que tira do... Não sei lá. Abra uma reclamação, não reclama aqui. Tá bom? Ajuda bastante aí. Carlos Alberto. Já faz três anos que eu sou cliente de Porto Seguro. Eu tenho seguro em autobobro, seguro residencial, previdência, cartão Mastercard. Cartão Mastercard internacional. Meu corretor vai pedir um visa internacional. Serei aprovado? O Carlos, olha, pelo histórico que você tem, né? Pelos produtos que você tem, tá? Inúmeros produtos aí. Sim, a probabilidade de ser aprovado é alta. Tá? Olha, seguro, presidencial, né? O que mais que você falou que tem aqui? É, previdência. Ótimos produtos. O que a Porto gosta. Se você for reprovado, você pode enviar análise novamente. Tá? Porque a chance de aprovação é altíssima. A quantidade. Eu mesmo não tenho nenhum produto e consegui crédito lá. Tá bom? É... O pessoal tá falando que eu tô com um pouquinho de sono, né? Roberto, né, Zacarias? Tá morrendo de sono. Demais, Roberto. Tô caindo de sono aqui, praticamente. É... O Anderson, né? Tá falando que eu tô com sono. Pois é, né? A gente tá com sono, mas tem que trocar lá aí, né, gente? Acorda cedo aí, trabalha até tarde. Então, assim, às vezes é pesado e a gente cansa, né? Mas a gente tá aqui tocando a live. Então, por isso que eu peço o live de vocês aí, ó. Que dá uma ajuda. Depois eu tenho que editar vídeo ainda, né? Eu tenho que editar mais dois vídeos aí, ó. Acho que não é fácil não, gente. É complicado, né? Não é só sentar na frente da cama e gravar vídeo, não. Porque vai muito mais além disso, né? Tem que preparar roteiro. Tem que editar vídeo, postar, né? Não é só ocupar um vídeo, não. Tem que fazer as configurações dele. É... Tem mais outras coisas pra fazer aí também, mas... A gente vai tocando barco aí, né? Então, dá o like aí, gente. É... Qualquer coisa eu posso dormir aqui na live também. Aí, até o celular descarregar, né? É... Vamos lá, Marcelo. Boa noite, Júnior. A minha renda no Santander está R$34.650 no ONU. Será que eu consigo passar o Van Gogh pra você select? Sim. Já tem R$10.000 pra você select, né? Então, já tá um passo, tá? Já tá um pequeno passo pra você select. Com essa renda aí, você já consegue você select aí, ó. Tranquilamente, tá? Show aí. É... Roberto, obrigado, cara. Você tá falando aí que eu sou um dos poucos, né? Que sigo no YouTube. Ô, Roberto, brigadão de coração mesmo, viu, cara? Obrigado. Tamo junto aí. Rico, só na sombre água fresca, hein, Anderson? Não é assim, não, Anderson. Não é assim, não. É porque você nunca trabalhou com TI aí, viu? Uma das áreas aí mais complexas de se mexer, tá? Não é simples assim, não. Ô, Roque, eu vou dar uma olhada na sua pergunta aí, tá bom? Calma aí que eu vou dar uma olhada aí. Você tá falando que eu pulei, né? Vamos lá, Carlos. Do Betatiel. A Roque fala sobre a conta digital do Vasco da Gama. Ô, gente. Contou na boa, né? Vascão da Gama aí, ó. Banco BMG. Ô, gente, olha. Eu ia solicitar esse cartão, principalmente do Vasco. Porém, o que que acontece? Eu tô com um pequeno problema na... Na conta do Banco Pan. Desculpa, do Banco Pan, do Banco BMG. Pra entrar nela, né? Ô, Anderson. Que caindo, Anderson. Você tá doido, Anderson? Vascão tá subindo. Quem levou 4x1 aí não foi nós, né? Então, assim, gente. Eu vou fazer a solicitação do cartão. A minha conta, o que que acontece? Eu soube ter a conta, tá? Eu recebi até o cartão BMG. Não que está comigo aqui. Porém, não consigo ter acesso à conta. Já tem desde tudo, gente. São um bando de incompetentes lá que não sabem resolver o problema. O que que acontece? Eu ponho meu CPF lá, beleza. Pega a senha, põe a senha. Fala que a senha tá incorreta. Você vai clicar lá em restaurar a senha, né? Beleza. Aí pede pra enviar uma selfie. Você tira a foto do selfie. Fala assim, aconteceu um erro inesperado no sistema. Tanto no site, como no aplicativo. Eu já testei em vários aplicativos. E fala pra ligar na central. Você liga na central, né? Ah, tá acontecendo isso e isso. Só um minuto que eu vou abrir um chamado pra você. Depois nós retornamos. Nunca retorna. Chamei eles no WhatsApp. Mandei o print bonitinho. E simplesmente, um falou assim, eu não sei resolver. Desse jeito, gente. Então, assim, fica difícil. Agora eu abri uma reclamação no consumidor.gov, né? Pra tentar passar por cima disso, né? É que fica difícil aí. Vamos lá. Ô, Fábio, assim, quando a análise de crédito passa pelo algoritmo, quase certo aprovado, ok? Mas eu vou falar assim, ô, Roque. Ele é uma conta do BMG. É um espelho da conta BMG. Porém, é a mesma coisa da conta do Corinthians e do Galo. Tá a mesma coisa aí. Eu vou trazendo um vídeo detalhado. Inclusive, já tá gravado. Só falta editar ele, né? Eu acredito que eu posto pra vocês aí na sexta ou no sábado. Tá? Sobre ele aí. Já tá até editado. Eu gravei ele ontem. Então, assim, já tá todo pronto aí. Marcelo, boa noite, Júnior. Minha renda. Já foi, né, Marcelo? Tamo junto aí. Rodrigo Vilela. Salve, Júnior. Membro aqui do canal. BRB Flamengo. Só me liberou um cartão internacional. Queria um Black. Sendo... É, Rodrigo. Você escolheu um cartão ruim. Esse cartão BRB do Flamengo Black é ruim. Tá? Tentou original, Rodrigo. Tu é rico, né? Ricão aí. Júnior. E esse cartão Bahamas? É do Bahamas Clube? Do Oscar Maroni? Não. O Bahamas é de uma rede de supermercados chamada Bahamas Cred. Então, se é uma rede de supermercados. Não tem nada a ver com esse cara aí, não. Esse Oscar aí, não. Ok? Valeu, Rodrigo. Tamo junto. Carlos Alberto. O meu cartão mais antigo. Tem nove anos. Se eu pedir um upgrade deste cartão, essa contagem de nove anos, continua com o novo cartão ou começa a contar do zero? Continua com o antigo, Carlos. Tá? Pois é só histórico. Então, se ele continua com o antigo, ok? Ele continua para o novo aí. Samuel. Samuel, quando eu mando a foto do contra-cheque para comprovar a renda, o banco liga na empresa para confirmar? Samuel, não é muito difícil ligar na empresa para confirmar, tá? É extremamente difícil eles ligarem aí. É quase... Só se você colocar uma renda aí, é muito alta. Colocar que recebe 200 mil, 300 mil, aí sim, tá? Mas se for uma renda normal assim, aí que eles veem, que tem a ver com o cargo, né? Por exemplo, é uma assistente auxiliar administrativo, um exemplo, né? A média aí, 2 mil reais. Se você colocar 20 mil, aí eles ligam, tá? Bitcoin Net, né? Boa noite, Chuno. O mercado pago não está aceitando. Já respondi, Anderson. Qual que eu devo pedir? O Dijo? Olha, Anderson. Não, eu acredito que você deve pedir o Banco Pan. O Melios do Banco Pan. Tá? Mas faça a aprovação neste momento, tá? E também o Safra, o AG0. Depois você baixa o aplicativo, usa meu código. Ô Anderson, você já baixa o aplicativo agora e já usa meu código. Então o aplicativo é uma conta digital gratuita, que daqui a pouco você pode pedir o cartão de crédito, aí você já tem mais histórico com eles, tá? Wagner, boa noite. Ansioso para ser aprovado no Credit Card Beta. Eu tenho altos limites nele. Ô Wagner, parabéns, cara. Você vai ser aprovado sim, com certeza, viu Wagner? Tamo junto. Flávio Masa, boa noite, né? Tamo junto. Samuel, como apagar o histórico de sua licitação no Serasa, consumidor positivo, cadastro positivo? Ô Samuel, duas formas de você fazer o pagamento, né? Na verdade, pagar, apagar o histórico. Primeiro, é indo no posto de atendimento do Serasa, tá? E pedir, ah, eu quero excluir as minhas consultas. Você tem o direito de fazer isso? Eles vão falar, ah, mas isso não é bom para crédito e tal, palhaçada pura. Eles fazem. A segunda maneira é você ligar na central, pedir o endereço, né, deles e falar que quer excluir o histórico. Aí você vai ter que escrever uma carta no próprio punho solicitando a exclusão, mandar a cópia de seus documentos autenticado pelo cartório e, com isso, né, esperar enviar para o correio para lá. Aí eles têm até sete dias aí úteis, né, após o recebimento, para fazer essa exclusão para você, tá? Tem essas opções aí, ok? Claro, o Banco do Brasil aumentou o limite do colega, sem comprovar renda, para 6.600. Sim, o Banco do Brasil, assim, gente, eu tô vendo que ele tá aprovando alguns limites aí, até bons. Tá, o meu ele aumentou mesmo de 2.000 para 4.000 reais, né, quase 5.000. E eu, assim, tá normal aí. Anderson, boa noite. Júnior, eu cancelei o original há mais de um ano. Nunca me deram crédito. Até meu salário eu mudei para lá. Nunca me deu crédito. Pois é, Anderson. Anderson Pinheiro, né? O original é difícil. Você tem uma agente digital? Tem uma agente original por trás. Isso ajuda bastante, ok? Mas, assim, eu também, da mesma forma. Já tem mais de um ano que eu tento lá, solicito cartão, sou reservado, leve extrato de movimentação bancária, né? E sempre dá ruim. Então, assim, faça isso, tá? Faça isso aí. Tem uma agente digital por trás. Ô, gente, quem chegou por último aí, ó, dá um like, viu? Dá uma super força aí, ó. Vamos lá. Próximo comentário, o Roberto, ok? Já foi, né, Roque Maneiro? Pulou a minha pergunta? Pulei não? Então, Fábio, sempre amo o conteúdo do canal. Ô, Fábio, valeu, cara. Estamos juntos aí, viu? Anderson, Júnior, você fez o sorteio daquele dia que bateu 200 likes? Não, Anderson, nós vamos ter amanhã, tá? Carlos, hoje eu comprei mais de 80 cotas do MXFR11. Estou preparando para começar a investir em ações ano que vem. Parabéns, Carlos. Um bom começo. Eduardo, Júnior, fica mais ruim? Eu não gostei do cartão que migra para o Safra. Olha, com essa migração, se realmente for migração de Itaú para o Safra, a tendência é melhorar, tá? Por que que a tendência é melhorar? O Safra, eu vejo assim, gente, que ele é um público de alta renda, um público que tem cascaio no bolso, bala na agulha, né? Porém, gente, eu estou vendo aí com o Safra, o Alat, antigamente o Alat, né? Com o AGZER agora, que ele está mudando essa perspectiva. Se a análise acontecer direta pelo Safra, né? E eu acredito que vai ser um pouco melhor, tá? Luciano Costa. Fala, Júnior. O investimento do C6 que ganha no limite do cartão de crédito. Com certeza, aprova limite? Ô, Luciano, até então eu desconheço essa informação. Eu não tenho uma compreensão para informar se tem com investimento. Eu vi alguns rumores. Eu vou pesquisar aqui, está até anotado aqui, trago para vocês aí. José Anilton, né? Júnior, boa noite. Ontem o Nubank resolveu aprovar 200 após dois anos de conta. Mas o Núter, Itaú, nove vezes negado. Fiz o investimento, obtive o crédito. Há possibilidade deles aprovarem limite? Olha, José, resolveu aprovar 200, né? Tendo negado nove vezes. Ô, José, se você fizer um investimento, cara, a chance de conseguir o cartão é altíssimo, tá? Só se fazer um investimento. Se não fizer um investimento, é meio difícil agora, tá? É mais assim, faça o investimento e você vai conseguir, ok? Anderson, Zatine, já com promoções, Júnior. Todas as mercadorias com frete grátis. Pois é, né? Black Friday, tá aí, gente. Eu estava olhando algumas promoções. Está valendo até a pena. Hoje eu comprei uma maquininha por R$ 3,00. Da Tom, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Então, assim, algumas promoções bacanas aí que nós podemos ver, viu? Hugo, Júnior. Quem tem renda de R$ 14.500, quantos bancos... Como é? Quem tem renda de R$ 14.500, quantos bancos é ideal ter? Olha, com essa renda aí, eu recomendaria ter três bancos, tá? Três bancos aí. Tem um digital e dois físicos, tá? Seria o ideal aí. Eu acho, pra mim, né? Para o meu perfil, nunca coloque tudo em um lugar só. Sempre tem um de reserva, ok? Valeu, Hugo. Bela renda, cara. Parabéns. Juno, boa noite. Encerrei a conta no C6. Eu consigo reativar? Consegue, sim. Mas você tem que esperar um tempo mínimo de seis meses, tá? Mas dá pra conseguir. Até antes disso, você consegue perfeitamente. Ok? Gente, quem chegou por último aí, ó. Cobrando de vocês aí o like, viu? Deixa o like aí, por favor. Edilson, Juno, toma ginseng com pó de guaraná. Você vai ficar sem sono. Tomava na época que trabalhava. Estava na universidade. Olha, boa, né? Edilson Lima. Depois eu vou dar uma olhada nesse negócio aí, ó. Que é cansativo, né? Acordar sete horas, antes das sete, né? Trabalhar o dia todo até as seis horas. Gravar vídeo, editar. Ah, tem algumas coisinhas da faculdade pra resolver ainda. Então, top demais. Valeu, Edilson. Tamo junto. Fábio, Juno. Por que quando eu tento solicitar um cartão Black do Itaú, a proposta cai no Platinum? É... Por que a minha renda interna é a faixa do Platinum? Não tô entendendo. Eu solicito um Black que cai no Platinum. Ô, Fábio, porque eles querem te tacar o cartão Platinum, tá? Não é sua renda que tá inferior, não. Se sua renda for inferior a sete mil reais, é o Platinum, tá? Se sua renda for superior a sete mil reais, vai café. É um café. Vou ler a pergunta do Anderson. Em café, o comentário do Anderson. Aí vai cair, né, no Black. Entendeu? Então, assim, é sua renda que você tá colocando lá. Coloca uma renda um pouquinho mais alta. Valeu, Fábio. Tamo junto. É o sistema que entende, tá? É o sistema que entende isso. Por isso que eles te jogam com Platinum. Por isso que sua renda com Platinum é até sete mil reais. A partir de sete mil reais, você tem o perfil para ter o Black. Então, o perfil faz essa análise aí. Fábio já foi. Carlos. Eu tenho o cartão Itaú-Porto. Próximo seria o Amex. Ô, aí sim, né, Carlos? Só cartões bons, ó. Itaú, a maravilha, né? É um cartão muito bom. Nós temos aí o Porto também. Eu não curto muito a Porto, gente. Isso eu não sei porque eu não curto muito os cartões da Porto. Eu acredito que é o programa de pontos, né? Devido aos programas de pontos. Então, assim, mas a Porto é excelente, gente. Sinceramente, eu não gosto muito da Porto, não. Mas os Amex são muito bons aí. Tamo junto aí. Júlio, o bebê é bom para quem tem 18 anos? Sim, eu considero ele bom, tá? Para quem tem 18 anos. Ô, gente, hoje eu fui aprovado em mais um cartão de crédito aí, tá? No Bradesco. Eu fui lá na agência hoje. Mas, porém, pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Eu esperava que não ia ser aprovado, né? A pessoa jurídica ia... O limite, né? Na conta. E veio aprovado, né? Com dois mil reais de limite. E depois eu vou contar minha experiência. Como que foi a abertura da conta, né? Bradesco, PJ aí, tá? Sendo aprovado, né, Anderson? O objetivo são os Amex empresarial aí. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Anderson, ontem na Laura você falava do Anderson toda hora. Pois é, tinha vários Anderson. Tinha o Anderson Borges. Tinha o Vic, né? Tinha o Anderson, acho que era Araújo, né? E tinha um outro Anderson. Então, Anderson saindo pelas orelhas aí, né? Ricardo, eu consigo solicitar o cartão à Eterna do Bradesco pelos condutores? Não, Ricardo. Somente via agência, tá? Você não consegue solicitar de outra forma, não. Marconi, eu fiquei três anos sem movimentar a minha conta do bebê. Eu não estou conseguindo o cartão de jeito nenhum. Você acha que uns três meses de movimentação, eu posso ir na agência ver se consigo? Sim, dá, Marconi. Três meses aí, né? Você movimentando. Se você tiver, por exemplo, assim, se você tiver um comprovante de renda, você leva lá. Você leva lá aqui a certeza de ter crédito. Tá? É certeza de ter crédito aí. Então, assim, ajuda drasticamente. Bom, tá? Valeu aí, tamo junto. É, vamos lá. Eduardo, Juno, hoje eu comecei a trabalhar. Hoje eu quero ver se o Itaú me dá crédito. Parabéns, Eduardo. Começando a trabalhar aí, ó. Show. Vai sim, vai ser aprovado aí no crédito. Com certeza, tá? Não, não dá pra sortear o Pix com 150, não. Nós já temos 138, né? Tem que ser pelo menos uns 250. Aí sim, né, Anderson? Nós estamos com a meta muito baixa aí, né? Tô achando que a gente vai ter que colocar 200 likes aí de meta todo dia, né, gente? Dá uma força aí, ó. Vocês conseguem, né? Vocês conseguem aí. É, vamos lá. Eduardo, Juno, hoje eu... Já foi track? Pulou minha pergunta. Pulei não, track. Só o YouTube deve ter barrado ela aqui, tá? Julierson Clayton. O cartão DOTS é bom ou não? Tranqueira. A unidade é caríssima, gente. Pontuação é fraca, né? Na DOTS. Do Banco do Brasil, limites unificados. Não, não são bons, não, tá? Felizmente aí. Francisco, até que enfim, o Itaú aprovou meu latão PES. Francisco, que bom, né, Francisco? Show. Magno, rapaz. Te indico a Lucia Almeida, agente original. Conseguiu o limite com a ajuda dela. Magno, show, cara. Show, parabéns aí, viu? É, vamos junto. Ricardo, carteira digital. Kaypay é confiável? Isso eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Kaypay. Essa é nova. Como é que escreve isso? Kay. É isso? Como é que escreve isso também, gente? Kay. Vamos ver. Eu não sei. Eu nunca ouvi falar dessa carteira digital aqui. Deixa eu ver mais ou menos. Kaypay. É, eu teria que fazer um vídeo sobre ela, tá? Primeiro, antes de recomendar aqui. Aparentemente, né? Agora você pode depositar dinheiro na sua conta com boleto ou cartão de crédito. Olha, eu gostei da opção de depositar com cartão de crédito. Mas, ó, fazendo uma... Olhando o básico aqui, né? Pelo site aqui. Deixa eu ver o que ele tem. É da segura, né? Certificado válido. Deixa eu ver sobre eles aqui. O que pode ser? É mais complicativo. São facilidade financeira. É, descomplicamos o dinheiro. Olha, assim, eu vou fazer uma solicitação com eles lá pra verem mais informação. Então, assim, eu não posso tirar certeza sobre essa conta, tá? Volte aqui amanhã que a gente pode até fazer uma live sobre ela também. Valeu, Ricardo, Diego, Júlio. Você acredita que os PIX podem aumentar a escola interna com os bancos? Quais produtos ajudam a aumentar a escola interna? Olha, Diego, sim, ajuda. Pois você receber dinheiro, PIX é movimentar. Então, você tá recebendo movimentação, trabalhando a sua conta, tá? Resumindo aí, ó, o que aumenta a escola interna? Previdência, seguro, né? Todo tipo de seguro, seguro de vida, capitalização, movimentação, cartão de crédito. Isso ajuda, tá? E o principal débito automático aí que é gratuito. Valeu, Diego? Tamo junto aí, viu? Mas ele não tem influência diretamente. Só por aderir o PIX, ele não vai... Ele tem a possibilidade de uma escola interna. Mas agora, recebendo o PIX, sim, com certeza, tá? Anderson, vai para a Black Flores, junto. Ô, Anderson, tem que analisar primeiro o antigo curável, dá uma analisada geral. Eduardo Araújo, Júlio, para quem não tem conta corrente e só possui um cartão de crédito, vai para a safra que tem conta corrente no Itaú ou não vai para a safra, não? A consulta vai ser direto no safra, tá? É o safra que vai fazer. Carlos, já foi, né? Fábio, já foi. Anderson, já foi. Diego, Júlio. O banco que sou correntista consultou o meu CPF. Mas não só descendeu o cartão. É normal? Sim, é normal. Os bancos fazem, né? Consultas periódicas no seu CPF. Um ano, seis meses, dois anos, né? É super normal de acontecer isso. Tá? Então, não se preocupe que é normal, tá? Eles fazerem isso. Nem sempre liberam crédito. Somente consulta de rotina. Turek, Júnior, é bom abrir conta no Banco do Brasil para quem tem 18 anos? Sim, é uma boa opção, tá? O Banco do Brasil gosta de jovens, ok? Anderson, Coca-Cola todo dia não dá, não, Anderson. Aí é difícil, né? Denis, boa noite, Júnior. Cheguei agora do trabalho. Minha toaliza. Ô, Denis, valeu, cara. Hoje nós falamos sobre o cartão DM Card, né? Sem anuidade, caso não gaste no cartão, está de fácil informação entre aspas e por aí vai, ok? José Anilton, ideal é ter quantas contas? Olha, três. Uma é digital e duas é físicas, tá? O ideal seria você ter três contas, mas quatro também é muito bom, também é aceitável. Duas em um bancão tradicional, né? E uma em cooperativa e uma digital. José já foi, né? Roque Mário, cartão café. Pois é, né, Roque? Deu uma viajada aqui. O Anderson Boyd, vê com o Júnior se vale a pena pagar quando o Cicred vale. O Cicred é uma excelente cooperativa, gente. Compensa sim, tá? Roque Mário, agora vamos falar de café. Você vai falar de cartão café ao invés de black. É, mas tem uma associação, né? Café é preto e cartão black também é preto. Então, assim, dá uma destacada, né? Dá pra confundir. Diego, Júnior, só necessitei o cartão Trig. Só necessitei o cartão personalizado. Será que tem uma chance de ser aprovado? Fui aprovado no Nubank e no Banco, então. Ô, Diego, se você já escolheu o cartão, apareceu o limite pra você lá? Aprovadíssimo o cartão pra você, tá? Show, conseguiu aí. Existe chance de ser reprovado? Sim, é baixa, né? Cerca de 1%, 2%, mas a aprovação não acerta aí pra você. Nada só, Júnior. Foi no Bradescão hoje. Foi recebido de tapete vermelho, com água de coco, tudo de rico. Olha só, não. Foi assim não, tá? Foi com hora marcada. Só marcar a hora lá, foi 2h15, né? Aí foi lá e não teve nada de café. Ou pelo menos hoje, né? Café, água, esses negócios. Não teve nada disso não. É você que é, né? Leandro, Júnior, boa noite. Serasa virou carteira de pagamento? Você viu? Sim, eu vi aquele negócio, né? Mas assim, tem uma carteira de pagamentos aí. A onda agora é banco digital e carteira de pagamento, né? Eu acredito que logo se tornará um banco digital com produtos. Top aqui, né, Leandro? Valeu, aí. Tamo junto. Atação, boys. 150 likes. A gente não solteia o Pix. Ah, não dá não, né? Hoje a gente dá o like aí, ó. Por favor, aumenta o número. 150 hoje. Vocês conseguem. Luiz, né? Olha, gente, tem tempo que o Luiz não aparece aqui. O Robson, né? Da Porto Seguro. Quem quiser solicitar cartão com a Porto, né? Quem quiser solicitar empréstimos. Empréstimo não, previdência, consórcios, né? A Porto é excelente. Em breve nós vamos fazer uma live. Já estou marcando com ele aqui, né? Pra gente comentar sobre consórcio, né? Ele vai estar presente aí. E o número dele tá aí. Luiz, deixa o seu número aí, por favor, cara. Vou o pessoal te chamar. Fábio, essa história do Itaú vender cartões do Sávio vai atrapalhar em alguma coisa? Sim, análise de crédito. Mas assim, a princípio, os cartões que vocês têm continuam com os cartões, tá? Funcionando normalmente o pessoal, né? Porém, os novos cartões que vão ser emitidos, aí sim vão passar por uma nova análise. É, vão passar, vão ser modificados, né? O crédito continua o mesmo, porém que vai mudar o layout do cartão, certo? Marco Santos, tem que baixar a taxa de envio do boleto. Pois tem que chegar o boleto na residência e chega, para poder ter mais clientes aderindo. Boleto de que, Marcos? Igor Lima, Júnior. Qual cartão você indica com escolha de 400? Ô, Igor, com esse daí, o Banco Pan, a cada um ou menos, tá? Esse está na descrição do vídeo. Sabe, ó. Qual loja? Exemplo. Extra, Submarino, Marisa e outros. Avalia pelo Santander. Não entendi, Júnior. Por exemplo, Extra ou Submarino. Marisa e outras lojas. Avalia pelo Santander. Que fazem missão pelo Santander. É isso? Nenhuma dessas. Pois assim, o Submarino, CT também, né? Marisa e Itaú. E Extra também é Itaú. Ô, Anderson, a gente queria ter uma festa de 100k, né? Mas vai ser difícil, Anderson. Tá? Vai ser difícil aí. A gente está planejando ainda, tá? O que pode ser aí? Roquimaro, hoje eu não vi o Rovanildo. É verdade, o Rovanildo é o primeiro a chegar hoje. Ele não estava. Anderson, você não gosta de café, não? Eu adoro. Bom pra perder o santo. Gosto, Anderson. Gosto de café. Eu só não gosto de café sem açúcar. Aí não dá, não. Ismael, até hoje, eu estou esperando eles tirarem da fila. Segundo eles, estão analisando os meus dados. Enviaram dois SMS. Reclamação deles. Tenha dó não, viu? Banca rico. Fui, Anderson. Fui de estrada lá. Não tem outro, né, Anderson? Tem que ir de estrada, né, Anderson? Lincoln. Boa noite, Júnior. Como eu devo ficar? O Tudo Azul Plástico, 17 mil. Ou a Max Win com 5.200 de limite? Solta o saque por utilizar no momento por causa da anuidade. Olha, Lincoln. Eu ficaria com o Itaú Platinum, tá? Eu ficaria com o Itaú Platinum. Melhor. A pontuação é melhor que o a Max Win. Tá? Neste caso, faz mais sentido você ter ele. Ok? Valeu, Lincoln. Fica com os dois. Tem a sua sanidade. Taca isso no it. Você vai ver que eles não isentam a anuidade pra você. Você vai ter um excelente gasto. Aline, Júnior. Meu Bahamas Crédito chegou. Eu sou do sertão de Pernambuco. Dia 19 de 10. Foi enviado. Chegou dia 3 do... Nossa, muito rápido, né? Quase. Deixa eu ver. Quase 13 dias aí, né? Rápido mesmo. Elias. DM card de crédito. Eu sou do Salvador. Quero aderir o cartão. Elias. Basta você solicitar pelo WhatsApp, tá? Delis lá. Márcio PS4. Júnior. Será que eu devo ligar no Trig? Pois o meu pai fez um seguro. Até agora e nada. Sim. Liga no Trig. Reclame aqui. Porque, assim, essa promoção estava pra todos, né? Se eles não deram o aumento de limite e dobraram o limite, reclamação deles, tá? Eu vi algumas pessoas conseguindo aí. Anderson. Boleto. Que vai morrer com o Pix. Hein, Júnior? Agora, quem comprar no Mercado Livre não tem cartão de crédito. Que vai poder pagar com o Pix. O pagamento será sendo aprovado na hora. Verdade, Anderson. É sim. O boleto, né? Vai dar uma diminuída geral. Vai dar uma receção em geral, né? Os boletos. Por quê? Não faz sentido você pagar com o boleto. Se você pode pagar direto, né? Com o Pix. Que a aprovação é imediata. É instantânea, né? Como se fosse um cartão de crédito. Não faz sentido. Ok? Gente, quem chegou pro último, dá o like aí, viu? Tô vendo aí, ó. 25 pessoas novas aí, ó. Dá o like aí pra gente. Dá uma maior força aí, viu? Não custa nada, não. Vamos bater 170 likes, gente. 170. Vocês dão conta aí. Elias. Não, João Marcos, né? Boa noite, João. Eu ganhei o sorteio de ontem do Porta Cartão. Te mandei agora o e-mail com o endereço. Ô, João. Beleza, cara. É... Amanhã, sexta... Não, sexta-feira eu vou postar pra vocês, tá? O sorteio aí. Elias. Eu tenho um score baixo, mas está aumentando aos poucos. Por quê? Eu estou pagando algumas pendências. Pendências. Eu preciso de um cartão de crédito. Mesmo com limite baixo. Eu sou Elias Araújo. Elias, abraço pra você aí. Tamo junto, cara. Você tá falando que teve um aumento de limite, né? Pagando algumas pendências. Eu preciso de um cartão de crédito. Mesmo com limite baixo. Olha... Elias, isso mesmo. Aumenta o seu score, tá? Gente, dá o like aí, por favor, viu? Não custa nada, não. Nós temos 310 pessoas, é isso? Dá o like aí, não custa nada, não. É totalmente de graça, viu? Ajuda bastante aí. Audiência top aí, né, gente? Não custa nada, não. Vou deixar alguns cartões aí. Faço aprovação pra vocês aí, ok? Tamo junto aí, cara. Valeu. O like é de graça aí, viu? Totalmente gratuito aí. Nós paramos aonde no Elias, né? Elias, pra você conseguir um cartão, dá uma movimentada geral, tá? Movimenta aí. Aplica em investimento. Aplica em poupança. Isso vai ajudar você a alavancar o seu score, ok? E principalmente, tá? Principalmente aí, você tem um bom relacionamento. Você vai conseguir um cartão de crédito no mercado, tá? Mas como que eu crio um relacionamento de crédito? Abra uma conta no banco. Pode ser serviços essenciais. Atualize suas informações. E no dia a dia, você vai conseguir aí tranquilamente todos os cartões que você quer, tá? Valeu, Elias. Tamo junto aí. Cláudio Omar. 200 e... Também quer. 392 no Serasa. 858 no Boa Vista. 323. Eu posso conseguir um cartão Mélios? Qual banco? Sim. O Mélios, né? O link tá na descrição do vídeo. Está aprovando. Está aprovando facilmente, tá? Está aprovando aí facilmente, neste momento. Então, assim, você consegue ele através do Banco Pan. Clica aqui embaixo. Você vai ser redirecionado pra lá, né? É... Com a página do Banco Pan, onde você vai preencher. Só no Mélios, né? Nós tivemos várias aprovações. Então, Mélios, Carrefour, Atacadão. Estão com aprovação bem interessante aí, ok? Só preciso do like de vocês, né? Gente, dá o like aí, ó. Viu? Se inscreve aqui também. Não custa nada, não. Tecnologia. Boa noite. Estamos juntos. Rafael, qual loja que você conhece que faz a emissão pelo Santander? Nenhum. Nenhuma loja física eu conheço, né? Que faz a emissão pelo Santander. Nenhuma. Tá? Samuel, tecnologia. No caso, como ficaria os condomínios que geram boletos para pagar a fatura? Aqui, ó. Não significa que o boleto vai sumir. Tá? O boleto não vai sumir. O boleto vai existir. Mas assim, gente. Vai ter uma plaquinha lá chamada QR Code, que a pessoa pode pagar. Tá? Ele pode pagar também. Ele pode enviar o QR Code pra pessoa, a pessoa escanear. Tá? Mas o boleto vai continuar normalmente aí com o tempo. Tá bom? Normal, hein? José Felipe Júnior. Eu vou fazer uma coisa referente a um cartão do Itaú. Vou pagar a vista com desconto. Você acha que futuramente eu posso conseguir crédito com eles? Pelo menos abrindo uma conta? Sim. Com certeza, tá? Você já deu o passo certo. Abrir uma conta no Itaú. Movimentar essa conta. Aplicar em poupança. É... Ter um seguro, né? Ajuda muito. Drasticamente. Tá? Então assim, ajuda muito. Anderson, atacadão é mais barato, Júnior? Olha, depende dos produtos. Eu não posso afirmar pra você aí que é um pouco mais barato ou não. Tá bom? Carol Santos, né? Olá, Carol. Seja bem-vinda aí. Obrigado, viu? Tamo junto aí. Carlos Santos. Eu consegui... Calma aqui. Nós pulamos aqui. Acho que o YouTube pulou, né? É, o YouTube pulou aqui, tá? Carlos Santos. Seja aprovado no DMCard dos supermercados do BH com limite de 500. E no DMCard, Mastercard, com 500 mais também. Parabéns, viu? Limite inicial, bom aí, viu? Legal, hein? Carol, boa noite. Sou negativada? Eu posso ser aprovado no cartão de crédito? Ô, Carol. Sim, existe a possibilidade de aprovação, tá? Desde que você é negativado. Já conheço alguns casos, né? Mas assim, eu adianto pra você que é uma tarefa difícil, tá? É uma tarefa bem difícil aí você conseguir. Mas dá pra conseguir? Com certeza dá pra você conseguir. Quais são os passos? Abre uma conta em um grande banco, Santander, Itaú, entre outros, né? Movimente essa conta. Faça nome no mercado que você pode conseguir tranquilamente, ok? Vou deixar a conta do Santander na descrição e os outros cartões, caso você queira solicitar. Gente, vamos bater 200 likes aí, ó. Vocês conseguem, né? A meta era 170, tá faltando apenas 30. Deixa o like aí, gente. Dendo favor aí, viu? Custa nada, não. Se você estiver vendo no Facebook, eu tô vendo que muitas pessoas estão no Facebook, vai no YouTube, procura lá o Manual dos Cartões. Nós fazemos um sorteio pra vocês aí depois, tá? Não hoje, mas outro dia aí. Fica ligado. Wilker, como faço esse DM Card? Por onde é? O AG Zero vale a pena? Eles consultam o Serasa ou o Amis? Esse DM Card, o Wilker, você só consegue fazer através do WhatsApp deles. Você vai no site do DM Card, vai ter o WhatsApp, você vai selecionar o WhatsApp, né? Aí sim, você vai ser redirecionado para o WhatsApp, onde você pede ele. O AG Zero, ele tá de fácil aprovação. Inclusive, o link da conta digital tá na descrição do vídeo. Aproveite, né? Que está de fácil aprovação aí. Então, assim, pra conseguir este cartão, né? Pra conseguir o AG Zero, você tem que ter uma conta que é gratuita. O cartão é Mastercard de Internacional Sem Verdade. Compensa. Compensa. É um bom cartão, tá? É uma boa conta. É, tem uns recursos legais. Vale a pena? Depende de você. Qual a sua necessidade? Uso crédito? Sim. Valeu, Carol. Carlos, eu consegui ser aprovado no Bahamas, né? Pois é, né? Bahamãos aí, ó. Muito bom, né? Parabéns aí. Valeu. Luciano, boa noite. Luciano, eu recebi uma proposta de empréstimo de R$17.500 para pagar em 72 vezes de R$2.290. Quantos por cento de mês? Vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos calcular esses juros seus aqui. É, os juros que você falou, né? R$290 vezes. Quantas parcelas? É... Quantas parcelas, né? É, a parcela de R$72, né? R$72. Dá um montante de R$20.820 menos, tá? Menos o valor que você pegou, né? R$17.500. É... Menos R$17.500. Você vai pagar de juros R$3.362. Olha, eu vejo que não tá alto essa parcela, tá? R$3.362. Tá um pouquinho alto, mas assim, é o que é praticado no mercado. Pra você pagar em 72 vezes, eu vejo dívidas, né? Duplicarem até mais. Tá? Mas tá legal, viu? Tá legal aí pra 72 meses aí, ó. Eu não vejo assim tão alto, não. Fábio, 200 likes. Isso aí, gente. Vamos bater 200 likes. Falta 20 pessoas. 20 likes. Tá? Clica no like aí, por favor. Estela, Júnior, boa noite. O DM Card, dá pra parcelar compras? Sim, Estela. Dá pra você parcelar compras, viu? É um cartão de crédito convencional. Tanto comprar na internet também. Diego Gonçalves, Júnior, qual o seu escolhe no Serasa? O meu escolhe no Serasa tava pouco, né? Tava R$520. Você já teve restrição no SPC e no SCR? Não. Eu nunca tive restrição. Nunca fiquei devendo nada, tá? Ainda constam suas antigas dívidas no SCR? Isso impede de ter crédito? Diego, eu nunca tive dívida. Então, não consta lá, tá? E outra coisa, né? Impede de ter crédito? Impede, tá? Se você tiver restrição no passado, impede sim, tá? Estarcio Santos, boa noite, né? Anderson Boris, Nubank, mandando proposta de empréstimo de R$10,00, já não tô fora, pois é, né? Compensa pegar empréstimo não, Anderson. Só se tiver realmente precisando. Gente, vamos encerrar a live por aqui. Eu agradeço vocês, né? Pela participação. Dá um like aí, ó. Quem não deixou o like, não batemos a nossa meta aí de R$200,00, né? Amanhã nós estamos presentes, convidados, né? Eu vou ser convidado aqui pra participar de mais uma live. Quem quiser os cartões, faça aprovação. Estão na descrição do vídeo aí, tá? Todos eles aí. Inclusive, nós temos o Robson, né? Nós temos o Túlio do Banco Original e também do Banco Porto Seguro, né? Aprovando cartões aí. Quem quiser solicitar cartão com ele, ele está presente aí à disposição de vocês, ok? Abraço pra vocês. Só vendo a pergunta do Fábio, né? Porto Seguro solicitar consultado o canal. E no extrato. Consegue sim, viu, Fábio? Parabéns. E foi aprovado pelo Robson, né? Show. Gente, abraço pra vocês. Até amanhã aí. Tchau. 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 Tchau.